É, você tem toda a razão. Ah, e da próxima vez que a gente lutar com alguém que der problema, é só fazer ele bater na bulma pra animar a gente. Seu folgado! Achei que você não estava aí. Pra animar. Medita ficou daquele jeito. Quando chega lá... Vai chegar uma hora. Ainda estou vivo. E agora, como eu havia prometido, eu vou destruir a terra. Olá, Bruno. Já era. Nada. Olha só pra isso, Bills. Parece que você só destruiu um pedacinho da terra, não foi? Ai, é uma perda. Acho que não me restaram forças suficientes. Terei que destruí-la completamente em uma outra hora. Você tá falando sério? Você aí. Quando o Bills bater as botas, você pode ser o próximo destruidor? O quê? Eu acho que não vai rolar. Quando o Bills bater as botas. Senhora Vedita. Eu? O que foi? O senhor quer falar comigo? Sinto muito por toda essa confusão. Deixa pra lá. Mas pede desculpa por ter me batido. Me desculpe. É, agora falou tudo. E por favor, nos convide para a próxima festa. Só se vocês prometerem se comportar. Eu prometo. E da próxima vez, eu vou comer um pouquinho daquele pudim. Olha. Deixa a piscina de pudim pro senhor. Mas não é pra falar que não gostou depois de experimentar, hein? Nossa, a Buma conseguiu. Se você gostaram, vou destruir a terra de verdade. Bom, se é assim, eu acho que vamos lutar de novo, não é mesmo, Bills? Nossa. Adeus a todos. Conseguiu fazer com que o Bills pedisse desculpa, velho. Ela sim é a mulher mais forte do universo, brava. Tá gostando, Tô? Nossa, ela é a mais forte de todas. Falei, Tô leve. Versão do Voice, sim. Podemos ver depois. Ele não para de fazer amigos. No outro filme, ele fica que dormiu. Ah, tá. Outro filme? A habilidade que aquele rapaz possui é sem limites. No entanto, eu não o chamaria de arqui-inimigo. Vou começar do EP1, galera. Son Goku. Pensando bem, ele e o Vegeta podem se tornar meus arqui-inimigos bem depressa, não acha? Agora eu lembrei. Eu tinha pedido para colocarem numa quentinha uma coisa completamente deliciosa chamada sushi. Sushi. É uma comida deliciosa, não é? Você coloca um pouco desse líquido negro chamado shoyu e depois devora-se em dona impiedade. E o que é essa coisinha verde aqui? Isso! Pimenta. Agora que você falou, o chefe disse pode usar ao seu gosto. E tem nome pitoresco de uma sabe. Eu vou assistir sim, galera. Pensando bem, eu ouvi você dizer isso. Enquanto eu estava lutando. Vou pegar uma bebida pra gente. Vamos ver. Ahahahah. Vai. Já chega. Nossa. Então agora, por favor, durma por mais três anos Ah, Bills, escove os dentes antes de dormir Tá, tá bom, tá bom Todo mundo, mais uma vez Vuma, feliz aniversário Feliz aniversário Trinta e oito anos Ah, porra! Ah Ficou nervoso e aí se tornou um super saiyade incrível, cara Eu me senti tão amada Eu não lembro de ter dito nada disso Só que naquela hora tenho certeza que eu superei você É, você tem toda a razão Ah, e da próxima vez que a gente lutar com alguém que der problema É só fazer ele bater na bulma pra animar a gente Seu folgado! Pra animar Chegou antes usando o seu teletransporte Pra ver o que ia acontecer Tava assim Não, mas na verdade eu não consegui muita coisa Bulma, bate na cara dele mais duas ou três vezes Sim, senhor Ai, não, 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 peraí, desculpa Sem querer, querendo Sim, senhor Bulma, bate na cara dele Ah, acabou Resumo, Nath, desse filme Que eu achei Mano, eu curti muito o Bills Eu gostei muito dele É... Nath, o DP1 ao 6 acaba essa saga do Bills? Não Virou seu preferido? Não Vê a abertura Vamos ver, galera Filme preferido? Acho que esse Esse eu gostei Nota de 0 a 10 Puts, acho que 10, mano Na moral Não Vem, não 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 Obrigado.